Eu sei lá, em que dia da semana vamos, sei lá, qual é a estação do ar no céu, talvez nem sequer queira se dar. Eu sei lá, em que dia da semana vamos, sei lá, qual é a estação do ar no céu, talvez nem sequer queira se dar. Eu juro, eu prometo, eu faço e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas sim, dias vai um pouco de mim. Então força, levo mais um bocado, que eu não vou a nenhum lado, levo tudo o que há em mim. Eu juro, eu prometo, eu perdo e eu esqueço, mas no fim o que sobra de mim. Mas tu sabes lá, as guerras que eu tenho, tu sabes lá, as canções que eu componho, tu sabes lá. Talvez nem sequer queira saber, mas tu sabes lá. Talvez nem sequer queira saber, mas tu sabes lá. Talvez nem sequer queira saber, mas no fim o que sobra de mim. E tu me dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim, dias mais um pouco de mim. Estão à força, leva mais um bocado, que eu não vou a nenhum lado, para ver tudo o que há em mim. Que eu fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço, mas no fim o que sobra de mim. E aí E aí E aí É isso, boa perlota!